Música Então, hoje nós estamos com alegria aqui recebendo o nosso irmão, nosso amigo Alamar Regis que eu considero uma das pessoas aqui que tem profundo conhecimento e verdadeiro dentro da doutrina espírita que não deixa pra lá, sempre fala o que tem que falar, né? E há muito tempo, nosso programa já estava fazendo oito anos e hoje é uma alegria nós estarmos recebendo ele aqui no nosso programa Vivência Espírita aqui em São José dos Campos É uma pessoa polêmica, mas polêmica do jeito que a gente gosta que seja, que sempre fala a verdade Isso aí, parabéns pro nosso irmão Alamar Regis, esse abraço eu sempre queria dar nele aqui e hoje tive essa oportunidade Alamar, é um prazer estar aqui com você e principalmente pela difusão que você faz da doutrina espírita não só na rádio, na TV, mas em todos os momentos da sua vida, muito obrigado O Alamar, ele veio justamente trazer pra gente aquilo que nós gostaríamos de ouvir que é a tranquilidade, a verdade e descerrando todo aquele velho que nós encontramos dentro da nossa doutrina coisas supersticiosas, coisas fenomênicas e ele veio trazer pra gente aquilo que é necessário para o Espiritismo crescer a realidade do nosso mundo atual por isso que nós estamos gostando do Alamar aqui em São José dos Campos e vamos prestigiá-lo em todos os seus eventos que ele for participar, nós estaremos juntos Meu nome é Benzana, sou psicóloga, faço parte do programa Visão Espírita e achei a palestra do Alamar fantástica e muito esclarecedora Parabéns Alamar Meu nome é Milton, fraternidade do Alamar de São José dos Campos, eu sou engenheiro Adorei a palestra do companheiro, porque nos leva a muita reflexão A gente sabe um pouquinho daquele tradicionalismo, da doutrina, onde são colocados, são pregados uma série de procedimentos, tradições e coisas que nos levam a refletir para que a gente possa dar um meio de um olhar para onde está andando o nosso movimento Então, uma palestra que vale a pena, são ideias que valem muita gente refletir sobre elas e, se possível, apoiar até dentro daquilo que concordamos e aquilo que não concordamos, como disse o próprio palestrante Ele está disposto até a discuti-las Um abraço e felicidade a todos Eu sou o Júnior Veneziani, advogado em São José dos Campos Adorei a palestra do Alamar É uma palestra muito diferente, diferente do que a gente está acostumado a assistir É uma pessoa maravilhosa, que veio nos ensinar bastante E eu vou assistir essa palestra de novo pela internet que eu gostei tanto, que eu quero mostrar para a minha família Fiquei muito feliz e espero que ele volte a vocês Olá, eu sou a Luciana Trabalho como agente de viagens E a convite do pessoal aqui da casa Nós viemos assistir a palestra de Palamá Extremamente inspirador, né gente? Na verdade, mesmo quem está estudando agora Que já explica há algum tempo A gente infelizmente tem esses parâmetros Esse hábito de achar que a gente tem que se portar assim ou se portar assado, né? E eu já tinha escutado falar que ele era uma pessoa polêmica Mas eu achei que tudo o que ele falou foi extremamente positivo Porque eu acho que, inclusive o que eu sinto na casa na qual eu frequento O que eu sinto é isso Como o meu próprio condenador de curso diz Que o médium que não estuda está pagado a ser ludibriado Então o que acontece? O que voga, na verdade, é o quanto você se instrui O quanto você entende de você Ser você mesmo, né? É claro, quanto melhor a gente puder ser, melhor exemplo, né? Mas a gente está na trajetória também com todo mundo Então achei um exemplo digno de ser seguido, gente, bacana Eu me chamo Zorilda Trabalhadora da casa Palme de Tarso E também de outras casas quando precisam Eu estou sempre a socorrer quem me procura E adoro fazer esse trabalho Eu sou uma espírita convicta Gosto do que faço Sou pedagoga, sou aposentada Achei maravilhosa É assim, parece que eu me vi ali ao lado dele Muito Meu nome é Helder Sou auxiliar de física A palestra do Alamar Não tem como não gostar da palestra É ótimo, excelente Todo mundo deve assistir a palestra do Alamar É o que eu tenho para falar Não tenho o que falar mais É ótimo Meu nome é Rodolfo Gonçalves Martins Sou mecânico de manutenção A palestra me foi importante Porque durante todo o tempo que eu comungo a doutrina espírita Foi a primeira vez que eu vi algum expositor Falar dos mesmos pensamentos que eu penso a respeito da doutrina espírita Com respeito a sua pregação A sua orientação E a sua divulgação E também com referência às mudanças Que tem que ser feita dentro da doutrina A primeira vez, como eu disse no início Eu encontrei uma pessoa que conjumina das mesmas ideias que eu tenho Porque nós temos que mudar A doutrina prega a doutrina prega a evolução Mas infelizmente os centros espíritas não acompanham essa evolução As diretorias, as pretensas, diretorias do tipo de respeito Não aplicam essa evolução que a doutrina prega É uma das primeiras vezes que eu vejo E a casa que eu frequento Eu tenho proposto para alguns diretores essas mudanças E eles apenas dizem Vamos aguardar ou não pode ou não devem E não é por aí Se a doutrina prega evolução, temos que evoluir Temos que acompanhar a evolução Apesar de termos André Luiz Que foi uma continuação da obra de Kardec Muita coisa tem que ser mudada Claro, não queremos destruir o início Aquilo é permanente Nós devemos dar uma continuação atualizando De acordo com a época em que viveu Meu nome é Alexandre de Freitas Sou técnico E gostei muito do que acabei de ouvir Por quê? Porque esse nível de coerência Sabe, essa questão que a gente está percebendo Estão realmente Estão esquivando algumas questões E tem hora que a gente fala Pô, mas será que a doutrina espírita é isso mesmo? Será que estão criando superfícies? Criando artifícios? E fugindo daquilo que realmente quer Que é a razão que a doutrina provoca na gente A gente está começando a usar muitas questões assim que Postergando algumas decisões Deixando de falar o que tem que ser dito Ah, não, uma harmonia Mas, pô, a doutrina é a fé pela razão Sei, né? Olha, o nosso amigo disse aqui realmente E, ó, teve palestras aqui de pessoas muito boas Nessa casa, que não sei a lembra Que tinha só dez pessoas Oito pessoas Artistas espíritas Muito bons Vim aqui, três pessoas Quatro pessoas Ah, porque consegui ficar um sábado Ah, porque sábado a gente sai Mas, vai sair pra onde? Não chove? Sendo que aqui tem essa estrutura toda aqui pra todo mundo Então valeu a pena Nossa Pode contar comigo e nós possamos Meu nome é Carlos Roberto Fontes Eu sou empresário da construção civil de São José dos Campos E eu gostei muito da palestra do Alamar Porque ele abordou assim um tema Saindo daquele mesmício Que o espiritismo está quase que como uma religião Então ele faz mais uma abordagem E tem que tirar essa parte religiosa E partir pra parte do espírito mesmo Da realidade, do dia a dia Botar a mão na massa Não ficar com esse formalismo espírita Que a maioria dos espíritas tem Principalmente os espíritas do estado de São Paulo São muitos formais A gente sabe que outros movimentos de outras partes do Brasil São mais liberal, mais aberto, mais mão na massa E nós, como espíritas do estado de São Paulo Somos muito ligados assim ao formalismo espírita Quer dizer, como se fosse uma religião Então esse é o lado boa dela Valeu a pena Ok? Meu nome é Alex Guimarães Eu sou comerciante E eu tive a oportunidade de assistir as duas palestras dele No Alamar Ontem e hoje E eu achei muito bom porque ele conseguiu falar Passar pra gente coisas que muitos outros expositores Não tem aquela coragem de falar Porque ele é bem polêmico Às vezes até julgado pelas pessoas Mas nós aqui conseguimos compreender o que ele disse Ele falou a realidade O que acontece realmente dentro das federações O que acontece dentro do espiritismo E a palestra de hoje foi até um pouquinho diferente de ontem Foi até mais complementar ainda Porque ele falou a respeito dos padres Eu, como já fui católico Tive essa experiência Eu gostei muito do que eu ouvi aqui hoje Coisas inéditas que eu não imaginava que ocorreram com ele Na vida O que aconteceu dentro dos encontros com o bispo Que ele estava explicando pra gente Então eu fiquei muito feliz Eu saí muito realizado daqui E hoje eu aprendi muita coisa com ela Parabéns, Alamar Meu nome é Iter E sou consultado É uma palestra do Alamar Do meu entendimento É uma palestra Que raramente é revista Por causa da espontaneidade dele É... Muito... Aventura muito grande E muita aceitação pro pessoal E se contraindo Muito obrigado Eu gostei muito da palestra Eu gostei muito boa Melhor meu doninho Alô Oh A CIDADE NO BRASIL